Marilha, pois que tiro vai ali quando você passar Eu quero ver você quebrar Eu quero ver, você cheia de prazer Eu quero ver, você quebrar, você cheia de prazer Oh 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 Eu quero cantar, te dizer que eu não vivo, sem ouvir orgulho Você é minha filha, vamos juntos, se tiver um dia No carnaval, na ilha, o cheiro vai até quando você passar Eu quero viver, você me sento de prazer Eu quero viver, você me sento de prazer Eu quero viver, você me sento de prazer Eu quero viver, você me sento de prazer